A primeira partida final da Copa do Brasil terminou 0x0. Foi um jogo sem gol, mas com muita emoção e alternativas. O Flamengo teve pelo menos duas ou três, o Corinthians também. Então, o público espetacular, quase 50 mil espectadores, saiu feliz com um bom futebol. A torcida do Corinthians, é claro, esperava uma vitória para poder jogar com mais tranquilidade para quarta-feira que vem no Maracanã. O Flamengo continua sendo o favorito. É, sem dúvida nenhuma, o grande candidato para ganhar a Copa do Brasil, mas não se pode desprezar o Corinthians. Corinthians é Corinthians. Nas inferioridades, dos momentos em que ele está por baixo, é que o time mostra toda a sua mística, toda a sua tradição. Quantos jogos decisivos o Corinthians não entrou inferior e acabou vencendo e acabou conquistando o título que estava em disputa. Por isso, quarta-feira que vem, o chão do Maracanã vai tremer. Grande jogo final da Copa do Brasil, brother!